Bom dia, pessoal. Vamos para a primeira semana de aulinhas. Bora lá. Portanto, estamos a começar o segundo semestre bem. Vejam só quem é que está em uma nova suente. Vou a uma festa da faculdade. Esse aqui, os dois flagelos. Foi interessante. Mesmo que as outras. E agora estou aqui a lutar contra o tempo. Agora vai ser da cor amarela. Hoje eu vou para a faculdade para ter uma aula. Porque como é a primeira semana, há muitas aulas que nós ainda não temos. Epá, e hoje tenho que ir gira. No primeiro dia vai-se gira. E hoje estou bem desesmada porque vamos receber as nossas sweats com a biologia e com o design. Estou bem desesmada para isso. Sinto que vou logo vesti-la. Pó! Polans. Polans. Dá-se para ver isso? Para pagar a gente e para... Devo só aqui um bloco de notas e uma caneta para apontar as informações. Porque de certeza que a aula vai ser só tipo... Como é que funciona a cadeira, etc. Inclusive é esta primeira semana. Eu acho sempre bem importante ir. Porque recebemos estas informações super importantes de como é que funcionam as cadeiras, os métodos de avaliação, essas coisas. Porque isso às vezes pode ser um bocado confuso na faculdade, ainda no primeiro semestre ainda pior. Só que agora não tenho sítio para levar os meus fones. E não apetece estar tipo depois com os fones na mão ou com os fones aqui. Então eu acho que o mesmo é só não levar fones. E não levar livre. Portanto vou passar o tempo todo nos transportes um bocado à seca. Mas honestamente acho que é o melhor. Metir só tipo rímel, um criatourzito e eu já estou aqui empurrada. E está bom, também não é preciso fazer nada de especial. Agora o Rigel vai aparecer. Vocês estavam a planear seguir outra trajetória qualquer? Eu já estou a ir comer. Nós queremos só comer. Nós queremos andar à palma. Vejam só quem é que tem uma nova suete. Bielogia à frente. Bielogia atrás. Ok, não se vê nada. Será que é para ver? Se não, depois eu meto aqui uma foto. Acabei de chegar a casa, devem ser tipo perto das seis. Exato, são exatamente seis. Filmei algumas coisas, tipo só tive uma aula em que foi a apresentação da cadeira de física e honestamente foi uma landa seca. Como eu já estava a calcular, não fiz nada. Daí não ter levado nada. Amanhã tenho duas aulas também teóricas. E depois fomos ao Colombo almoçar e andar. Pronto, e depois vim para casa. Foi este o meu dia. E agora eu quero ver se vou então organizar as coisas nem para o segundo semestre. Porque se não daqui a bocado passa a primeira semana e não organizei nada. Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um dia desta semana. Hoje tenho outra vez só uma aula. Tarde tenho depilação. Quando eu entendo, se hoje eu levo outra vez só esta malinha ou levo já mesmo o meu computador porque pelo que eu percebi esta setora já vai dar bem informações e não sei o quê. Então, não sei se eu vou ter a ser carregada ou não. Acho que não vou carregada. Mas é que ao mesmo tempo eu podia estar lá a adiantar. Porque eu não consegui acabar ontem de organizar tudo para o segundo semestre. Então se eu levasse o computador eu podia lá estar a orientar isso. Mas também não tenho muita bateria no computador. Já, eu acho que vou só levar na mesma, tipo, esta malinha pequena e com o bloquinho na mesma. Será que eu ontem leite o bloquinho para apontar coisas? E eu não apontei nada. Tipo, vou só terem foto aos slides mais importantes que eram aqueles que tinham o método de avaliação. Mas pronto, vou-me despachar. Já estou em casa. Já estou de volta. São, tipo, seis. Vou agora comer qualquer coisa. Entretanto, já chegou aqui o candeeiro. Portanto, vamos ter que desempagotar isto. Vou eu colocar no meu quarto. E, entretanto, já estamos no segundo dia e eu ainda não consigo organizar tudo o que eu queria para o segundo semestre. Portanto, estamos a começar o segundo semestre bem. Mas pronto, a aula que eu tive hoje foi de biologia vegetal. Pá, gostei da pressura. Ela era super fofinha. E descobri que vamos ter, tipo, visitas de estudo. Tipo, saídas de campo. Então, é algo que me anima. Comprei, tipo, uns wraps no Lidl para comer. Depois fui para a depilação e já estou em casa. Foi isto o meu dia. Amanhã acho que já vou levar o computador porque já tenho duas aulas teóricas. Mas tenho mesmo como começar a organizar porque senão, tipo, o tempo vai começar a passar e eu aqui a ver as coisas passarem por cima de mim. Eu adoro que eles acham que eu sei montar isto. Então, o livro de instruções não tem instruções, não é esta. Então, eu estou aqui. Eu não sei o que fazer. Isto, supostamente, é uma coisa bueda simples, né? Os móveis da IKEA normalmente são coisas simples. Mas eu não sei o que fazer. Não sei como montar. Acho que vou deixar esta tarefa para uma pessoa chamada o meu pai. Vou deixar isto aqui. Depois penso para ele montar. Então, quando eu digo organizar, o que é que eu estou a fazer? Aqui neste meu caderno, onde eu coloco aquilo que eu tenho para fazer em cada dia, organizo o meu estúdio, etc. Eu coloquei aqui, em cada folha, o nome da cadeira porque vou mudar aqui um bocadinho o método de organização. Percebi que havia muitas coisas que eu fazia no primeiro semestre que não funcionavam para mim. E, basicamente, eu vou colocando aqui. É quase como se fossem os sumários. Ou seja, aquilo que eu vou dando em cada aula. E depois vou tentar dar um check quando eu vir essa matéria. Que, se convém ser, tipo, no próprio dia, no dia a seguir, no máximo dois dias depois. Vir é, tipo, ver é, tipo, dar, assim, uma passada de olhos. Juntar aquilo que está nas sementas ou nos powerpoints com os meus apontamentos. Só para eu ir, tipo, tendo a matéria mais ou menos vista. Portanto, coloquei aqui as cadeiras todas. Vou colocando aquilo que eu vou... Portanto, nestas primeiras aulas estava a ser apenas apresentação. Coloco aula 1 no dia que foi e aquilo que demos. E vai ser assim que eu me vou organizar. Portanto, foi o que eu fiz aqui no caderno. Aqui, no Notion, o que é que eu estou a fazer? Basicamente, eu fui aqui à parte do segundo semestre. Tenho aqui as cadeiras. Quero colocar o professor, os critérios da disciplina, ou seja, como é que é a avaliação. Por exemplo, eu a Física já coloquei aqui o nome do professor e coloquei aqui uma foto dos critérios porque não podia estar a escrever, então coloquei apenas uma foto que é para eu ter isto aqui tudo organizadinho. E também estou já a colocar aqui nos testes as datas de cada teste. Para eu ter depois já isso tudo organizado, já estou aqui com o calendário da época de exames aberto e também estou a adicionar aqueles testes que não estão no calendário de exames porque são de avaliação contínua. E agora, nas primeiras semanas, vou tentar perceber como é que é melhor para cada cadeira. Aquilo que eu fazia antes era... E vou continuar a fazer isso em relação a apontamentos, pegar na sebenta e escrever na aula apenas as coisas que não estão na sebenta e que os professores estão a dizer e isso vai continuar igual. Mas depois eu vou ver se vale a pena passar isso a limpo? Não vale a pena passar a limpo? Lá está. Por isso é que eu estou a ir acompanhando aquilo que vou dando em cada aula aqui no caderno porque há cadeiras que eu possa sentir necessidade de ir passando a limpo e indo ver a matéria à medida que eu vou dando. Há cadeiras que, se calhar, por exemplo, física é mais importante é fazer os exercícios. Não sei. É isso que eu vou ver agora durante estas primeiras semanas. Não quero estar a tirar nenhuma conclusão precipitada. Não quero cometer os erros que eu cometi no primeiro semestre. Inclusive, eu quero ver se também faço o guião para o vídeo sobre o primeiro semestre que eu quero que ele saia este fim de semana. portanto, convém eu ter o guião porque há muita coisa para dizer por isso tem que ter tudo escrito direitinho aquilo que eu achei opinião sobre cada disciplina dicas para cada disciplina cadeira Ah, e já estou a fazer uma drive que eu vou disponibilizar no link do meu Instagram em que eu vou colocar todos os recursos que eu usei no primeiro semestre e que me ajudaram para cada cadeira bem como dicas para cada cadeira e eu vou indicar sempre se são coisas da minha autoria porque eu vou por coisas da minha autoria mas também vou por coisas que não são da minha autoria e vai estar lá tudo indicadinho Bem, já temos candeiro montado ele é bem grande não estava nada habituado a isto e é super tipo flexível portanto, eu recomendo era dos mais baratos que eu vi à venda e parece-me bom também tem uma boa luz agora não vai dar porque o computador está a carregar adiantei bastante as coisas no computador Bom dia já estou aqui com a minha suete vestida hoje vou levar pela primeira vez esta mala nova que eu comprei eu só mostrei no blog anterior e não tinha mostrado aqui mas é esta e ela é gigante para aquilo que eu vou levar mas pronto não sei muito bem como é que eu me vou sentir já, ela é demasiado grande não sei como é que eu me vou sentir com ela honestamente não estou a adorar a cena não sei não sei o que é que vou fazer não sei se leve esta não sei se leve a outra eu acho que vou levar a outra porque por enquanto tipo, ainda vou ter poucas coisas para levar fica bué da grande tipo, não sei se adoro ver por enquanto acho que vamos levar a outra acabei de chegar a casa e já chegou o livro que eu encomentei da Rita da Nova não sei se vocês ouvem o podcast terapia de casa como se não tivesse já livros suficientes para ler sabem mas pronto estou mesmo muito entusiasmada para ler este e vocês acreditam que em genética começámos a dar matéria primeira aula a apresentação e fui logo começar a dar matéria portanto eu tecnicamente já teria coisas para ver se vocês vão ver não vou ver e a apresentação de bioquímica também foi interessante foi interessante mesmo que as outras e hoje já levei computador portanto já pude apontar as coisas de uma forma mais eficiente já coloquei as coisas diretamente no Notion o que ajuda a que eu agora não tenha que chegar a casa e ainda tenho que ir organizar isso amanhã vou a uma festa da faculdade isso até é estranho com uma pessoa que não sai assim muito não é? porque há uma festa como esta semana foi o dia dos namorados há uma festa com esse tema em que basicamente o propósito é dar entre uma carta ou metade de uma carta no caso no início da festa e depois o objetivo é tu descobrires tipo quem é que ficou com a outra metade ia ser a tua carta metade portanto vou ficar na minha avó de amanhã para sexta porque quando vou assim a alguma festa ou alguma coisa a faculdade depois eu fico na minha avó porque moro em Lisboa e amanhã já tenho aulas às 8 portanto já vou ter que acordar às 5 da manhã que era uma coisa que eu não tinha assim muitas saudades confesso e depois sexta-feira entro às 11 e agora vou comer e já falo com vocês tipo a minha rotina esta semana está a ser toda muito igual não sei se vocês estão a perceber um bocado o mesmo todos os dias estou a ter um bocado de dificuldade de vir para casa porque nunca consigo apanhar o primeiro comboio que eu quero porque com as greves que andam à ver da CP tipo tenho sempre 5 comboios suprimidos tenho que ficar imenso tempo à espera mas pronto se fiz lá um bocado de tempo andei lá um bocado a passear expliquem-me como é que é suposto eu agora tomar banho se eu não tenho luz na casa de banho eu não vou ver absolutamente nada acho que vou ter que ir ali à minha avó já tenho aqui as duas malas preparadas com computadores coisas etc o que eu queria dizer mas fiquei sem memória no cartão é que numa mala estavam as coisas para a faculdade portanto computador, iPad também levei as coisas para preparar a explicação que ia dar na sexta-feira e na outra mala estava as roupas pijama e a roupa que eu ia usar no dia seguinte sabem que eu estou com um pressentimento muito forte de que eu não vou ter autocarro não vai passar porque já devia ter passado esta hora não há trânsito se não tiver o próximo acho que tenho que ir pegar no carro que era uma coisa que eu não queria fazer porque foi dormir à minha avó acho que não faz muito sentido ir de carro então como dá para perceber já estou aqui na minha avózinha estou aqui a descansar porque realmente não foi uma boa ideia e para a faculdade com aquelas duas malas pesadas andar bué mas pronto agora vou aqui descansar um bocado mas também não pode ser muito tempo porque tenho que ir preparar a explicação porque amanhã à tarde quando chegar a casa vou dar a explicação portanto convém eu preparar as coisas hoje já li um bocado deste livro estou a gostar bastante e é aquilo que eu vou fazer agora também em relação às aulas de hoje já tive finalmente com a minha turma epá eu gostei e pronto as outras aulas foi matéria teórica um bocado secante mas como é no início ainda está muito fácil portanto dá sono como sempre não estou gostada aquilo que estou a fazer estou a fazer uma maquilhagem toda estranha já desisti não sei quantas vezes e daqui a meia hora está o Miguel aqui para me buscar eu fui jantar fora com a minha avó e agora estou aqui a lutar contra o tempo então já estou em casa finalmente sinto que preciso boé descansar vou só aqui tirar uma cena que esteja aqui muito a paroer olha é isto mesmo para comer já são três e meia e eu tenho que no momento comer uma baguete mas foi tipo às onze sinto que preciso comer qualquer coisa e entretanto não vou dar explicação levaram por cancelar e sinceramente ainda bem porque eu ainda não tinha acabado de preparar tudo tinha que estar a preparar agora à pressa não ia correr bem portanto mais vale amanhã fazermos mais um bocado do que a sessão que já íamos ter amanhã porquê? porque honestamente estou cheia de sono estou bem cansada eu não essa vida de universitária não é para mim as pessoas que fazem isto todos os dias tipo não sei se eu der todos os dias a cena de saírem e depois vão lá dar a luz no dia seguinte tipo como se nada tivesse acontecido sabe? em relação às minhas aulas de hoje gostei tipo eu estou a gostar bem da matéria de genética ainda está a ser muito aquilo que nós demos no décimo segundo sinto que ainda não dei assim nada de novo já tem coisas que eu quero ver no fim de semana porque acho que genética é aquilo que eu estou a dar mais matéria genética e física o resto ainda não dei assim nada e tive a apresentação de biologia animal estou bem entusiasmada para as aulas práticas para aquilo que vamos fazer pelo que o professor disse parece ser boi fixe e portanto o que é que vamos fazer agora? vamos descansar bastante e eu não sei tipo o vídeo que vai sair domingo eu acho que não vai ser o da experiência do primeiro semestre porque sinto que eu ia estar que ia ter que gravar e editar muito à pressa portanto eu acho que vou editar o vídeo que é o vlog da semana passada que já deve ter saído portanto é o vlog da minha semana de férias vou editar esse vídeo e vai sair no domingo e depois para a semana sai o vídeo com a experiência do primeiro semestre porque tenho de ter mais tempo para preparar e editar e tudo mais não vai ficar uma coisa muito à pressa eu nem sequer vou aquecer isto eu nem sei porque é que estou a pensar em ir aquecer não tipo eu vou comer só assim tipo eu não para mim comer a comida fria tipo não tenho assim grandes problemas quando eu levava a comida para a faculdade que agora não tenho levado eu raramente aquecia portanto é isso vamos lá comer enquanto estamos aqui a ver uns videozinhos pois é mas eu ainda nem vi disse como é que rolou aquilo ontem gostei foi fixo não encontrei a metade da minha carta mas o avalia do nosso grupo que encontrou portanto foi a nossa felicidade da noite claro que temos direito a uma sobremesinha é o da janita da janita estamos todas sujas quase há diz lá onde é que nós estávamos não vou dizer de pepe portanto eu vou ficar ricos vamos ficar ricos estamos na nova casa do pai e branco vou brincar um bocadinho com esta menina obrigada nem tem queijo tem queijo tem queijo queres ficar comigo? ai gosta desse queijo assim então bom dia que eu ainda não tinha dado bom dia acabei de chegar a casa como vocês perceberam de manhã fomos às compras ou ao corte inglês porque o meu irmão queria ver roupa eu estava quase para não ir porque estava bem da cansada dormi até tarde mas depois olha é que vai por tomar bem rápido e ir dormir e eu desde aquele dia em que eu não sei se isto foi neste vlog ou no anterior porque eu gravei estas duas semanas seguidas e já não sei o que aconteceu esta semana ou na anterior mas eu desde que usei aquelas ceras e fui burra e teimosa e quis passar aqui 500 vezes fiquei com esta parte toda vermelha não sou o maior fã do meu corte inglês eu gosto da organização daquilo mas é demasiados pisos é tudo bué da car não tens ali marcas em conta eu acabei por comprar duas calças de ganga porque era a única coisa que eu estava realmente a precisar foi bué da car e depois fomos almoçar à hambúrgueria do bairro e agora à tarde eu vou ter uma festinha de aniversário atrasada barra festa de carnaval barra churrasco na casa do meu tio na casa que ele está a construir lá em baixo ontem já lá tive um bocadinho por acaso quero ver se faço umas filmagens para vocês porque está a ser super engraçado ver o processo daquilo ser só um terreno para estar uma casa que daqui a nada está pronta e a casa está a ficar super gira portanto vão ser esses os planos para hoje entretanto hoje também não vou dar explicação ia dar mas não vou vou ter que compensar agora para a semana então é um coração agora falta a pontinha agora vai ser da cor amarela depois vais pelo amarelo onde? não estou do lado olha acabei por não filmar mais nada o vlog acabou assim mesmo no sábado mas espero que tenham gostado e vemos no próximo vídeo tchau